Você que está programando suas férias com a família na praia ou a sua tão esperada lua de mel tem que conhecer o Hotel Chácara do Mosteiro, localizado na região da Baixada Santista em São Vicente, a primeira cidade do Brasil e a mais próxima de São Paulo. Além do conforto e segurança, o Hotel Chácara do Mosteiro vai proporcionar para você e sua família uma enorme experiência de sentir-se no campo pela sua enorme área verde e estar desfrutando das mais belas praias da Baixada Santista. A sua noite de núpcias se tornará inesquecível em nossa suíte temática com hidromassagem, decorada com pétalas de rosas, um momento que você guardará pelo resto da vida e ainda piscina de água mineral, salão de jogos, playground, a trilha do dino, tanque de carpas e o nosso exclusivo museu com relíquias do século XVI que fica dentro do hotel. O Hotel Chácara do Mosteiro está muito próximo de diversos pontos turísticos da Baixada Santista. É diversão garantida para toda a família. Faça já sua reserva. Telefone 3468-3839 ou 3468-7639 ou acesse o nosso site. Chácara do Mosteiro, venha nos conhecer!